O Mais Notícias de hoje, 22 de fevereiro, começa mostrando que a partir do dia 11 de março, crianças e adolescentes de uma escola municipal em Varginha vão estudar em tempo integral. Além das aulas, os estudantes vão participar de atividades artísticas e culturais. A mudança é um dos requisitos para que um projeto da ONU, Organização das Nações Unidas, seja implantado na escola. A Ana Clara, de 10 anos, está animada com a novidade. A partir do mês que vem, a escola municipal Dr. Jacir de Figueiredo, o Kaique 1, passa a ter aulas em tempo integral. Eu estou muito feliz e estou super, ultra, mega ansiosa. Mesmo sentimento da Isadora, ela está no quarto ano e estuda à tarde, mas com a mudança também vai frequentar a escola de manhã. Legal, porque as crianças vão estudar de manhã e à tarde e podem estudar, brincar, ir para a educação física, ir para o parquinho, ler, escrever. A novidade também é motivo de alegria para os pais. O filho da Cíntia estuda de manhã, mas ela trabalha o dia todo. Agora, ela acredita que a rotina fique mais tranquila. Hoje é muito difícil, porque cada hora ele está num lugar, não tem muito com quem ficar. Então, para a gente é bem complicado. Mas, assim, em vista de agora, o tempo integral, sendo que ele está num lugar bom, com educação, com profissionais qualificados, eu estou achando ótimo isso, eu estou muito feliz. Além disso, ela acredita que a escola em tempo integral mantém o filho ocupado com atividades importantes para a formação dele. Estão tirando as crianças da rua, estão tirando a televisão e a internet, porque a gente não tem muito controle, porque a gente está fora, então, às vezes, eles estão sozinhos em casa e a gente nem sabe o que fazer. Atividades como aulas de reforço, dança e artes vão acontecer durante todo o dia em salas como esta. A programação é voltada para 250 alunos de 4 a 11 anos que passam a estudar em tempo integral. A criança, estando aqui, principalmente no período em que não está estudando, ela está aprendendo, então, essas atividades extracurriculares. Além de tirarmos as crianças da rua, também estamos dando a elas a oportunidade de aprender mais do que aquilo que está previsto na própria legislação. Cada sala foi cuidadosamente preparada. Muitas passaram por reformas feitas pelos próprios professores. São brinquedos e materiais novos. Até a pintura foi refeita. Este espaço vai receber os alunos da educação infantil. Partimos de problemas, como disse, locais, que têm uma repercussão global, e resolver e buscar respostas a esse problema de uma forma que o aluno seja protagonista do seu saber. Ele não vai receber esse conteúdo pronto, ele vai pesquisar juntamente com a sua família. A iniciativa faz parte do projeto Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. A escola é a primeira a adotar o projeto no sul de Minas Gerais. É um plano universal que todos os países signatários da ONU, eles fizeram esse acordo, esse pacto, para que até 2030 as pessoas tenham mais qualidade de vida e uma consciência maior de sustentabilidade. Para isso, eles criaram 17 ODSs, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E dentre essas ODSs, fala de economia, sociedade, para erradicar a pobreza, mas tem a ODS número 4, que fala sobre educação de qualidade. E quando a gente fala em educação de qualidade, a gente pensa na formação desse sujeito integral. Muitos pais que precisam de trabalhar, não tem onde deixar, vai ser muito bom. Mas, na realidade, o melhor mesmo, vai ser melhor para as crianças, né? Porque aqui eles vão ter várias atividades, eles vão ter reforços, e vai ser melhor para eles. Obrigado.